O que você vai mostrar para o pessoal hoje? As plantas. Então mostra as plantas para o pessoal. São bonitas suas plantas? Não! São lindas? Essa. Essa. Essa aqui. Essa também? Por que você está assim cheia de terra? Essa. Por que você está cheia de terra? Eu não me lembro. Ah, você estava dando banho? Quem estava dando banho? Na nené. Na nené? Mostra a nené para o pessoal. Mostra. Aqui. Nossa. Como ela é linda. Como chama essa boneca sua? Jaqueline. Jaqueline? Que linda. Mãe, olhe, olhe. Muito fofa, né? Mãe, olhe, sei lá. Olhe, sei lá. Não tem jeito de mostrar no celular, porque o celular está virado. Mostrou sua boneca, então? É. E cadê o barro que você estava brincando? Aqui. Nossa. Joga fora, né? Então você já mostrou as suas plantas? Já mostrou suas plantas? Então vamos falar tchau? Não. Você não vai falar tchau? Vamos falar tchau para a gente gravar o outro vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.